Bom, bem-vindo todo mundo, estou muito feliz de estar aqui e de ter tantos amigos e gente que topou estar aqui nessa conversa com a gente. A gente tem, inclusive, uma festa aqui ao lado hoje, para combinar que a gente está falando de cultura e é disso que se trata, ela toma os lugares todos inesperados e é sempre bom. Eu estou aqui, eu represento o Intermuseus, que é uma organização que trabalha com cultura e com transformação social, eu não vou ficar me estendendo aqui para a gente poder ter mais tempo de conversa, mas essencialmente o Intermuseus trabalha com essa premissa de que a cultura é um grande motor para a transformação social e como é que a gente, então, das diversas formas possíveis, pode estimular, promover, ouvir pessoas, grupos, expressões práticas para ir cada vez mais potencializando e catalisando mais todo esse esforço. A gente tem aí uma relação com o Maurício e agora também com o Bueno, que a gente conheceu nessa iniciativa e a gente ia fazer uma roda de conversas a respeito de cultura, território e transformações sociais e transformações sociais e a gente falou, bom, é o melhor lugar, a gente está no meio de uma avenida icônica de São Paulo, é uma, um dos centros, mas a gente tem que, bom, centro de São Paulo tem milhares e a gente tem essa expressão aqui do que é uma parte do território de São Paulo e para também coordenar essa conversa nossa, né? A gente está pensando, então, aqui. Tivemos convidados pessoas que são de coletivos, de expressão, de práticas culturais, de instituições que trabalham em diversos lugares, em diversos territórios da cidade, nos diversos campos e que têm usado a cultura como uma forma de gerar pertencimento, direito à cidade, enfrentar desigualdades sociais e, essencialmente, é disso que a gente conversa hoje. Eu não vou me estender, eu vou apresentar, então, o que eu sugiro. A gente tem a Bia Sankofa, o Nego Júnior, Renata Mota, Vanessa Sabá, somos nós, né? Para conversarem com a gente hoje aqui, eu vou falar rapidinho de cada um, porque a ideia é cada um de vocês falar muito rapidamente do trabalho de vocês, mas, essencialmente, as grandes perguntas são o que é o território, o que a cultura consegue dar conta do território, o que é ter pertencimento, identidade, é pensar esses grandes temas de pertencer e como é que a cultura se conecta com isso, né? Como é que a gente pode explorar mais isso, quais são os grandes desafios dessa cidade, que é uma das grandes cidades do mundo, né? Eu estou aqui, primeiro, com a Bia. Bia é do coletivo, de dois coletivos, né? Oiasis, Mulheres Búfalo, e Egbe, Osu, eu acho melhor ela falando, o Mindelê, são duas comunidades lá do bairro da Zona Leste, em Tiradentes, né? Não. Já é a cidade de Tiradentes. E aí são comunidades, são coletivos que trabalham com a perspectiva de que são reconhecidos e foram reconhecidos, inclusive, como um ponto de cultura, reconhecido como um dos primeiros quilombos urbanos. Eu queria que a Bia falasse, então, falasse desse direito da cidade, da identidade, de como é que vocês começaram a trabalhar e trabalham esse tema. Boa tarde aí a todos, a todas e a todes. Primeiro, agradecer o convite, né? Porque é isso, também é importante, fora as ações e as atividades culturais que a gente faz, é importante conversar sobre o assunto e levar para outros lugares, né? O que a gente faz, a arte periférica, né? Porque é a arte periférica que a gente está produzindo, pelo menos nas quebradas e aonde eu moro, que é a cidade de Tiradentes, né? Eu moro lá e é lá que a gente faz a arte acontecer, não só eu, mas como muita gente bacana, várias companhias de teatro, cerco, enfim, várias linguagens artísticas, né? E aí, antes de começar, eu queria recitar uma poesia, né? Porque eu venho desse lugar, foi assim que eu comecei a caminhada, né? Já em mais de uns 20 anos, já estou veiazinha, já comecei, eu era bem adolescente, né? Participando de alguns coletivos no bairro, lá na cidade de Tiradentes, vocês, todo mundo conhece a cidade de Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, 500 mil habitantes, o maior complexo habitacional da América Latina, que só tem uma casa de cultura ainda no bairro, né? E a gente faz a nossa arte ocupando outros espaços, que é a rua, né? Que é a casa, né? Que é os apartamentos, os espaços da escola, porque ainda falta ainda a política pública no bairro, então ela não dialoga com a cidade, né? Porque a cidade, a periferia, ela, ao mesmo tempo, ela é uma, ela é uma efervescência, né? Cultural, mas ainda ela está segregada da cidade. Eu, pelo menos, levei duas horas e meia para chegar aqui hoje. Então, a cidade ainda não é, né? Centro, né? Digamos assim, mas se eu quiser ir para Zona Sul, também vou sofrer o mesmo perrengue para chegar, né? Então, a gente que está no extremo da Zona Leste ainda sofre muito, né? Para ter mobilidade urbana, para acessar outros espaços da cidade. E, onde a gente mora, também falta a política pública de todos, né? A política pública fundamental, mas principalmente de cultura, né? Então, eu venho desse lugar, né? Dos movimentos, né? De luta, né? De direito pela cultura, não só de ser reconhecidos, né? Nossa arte, porque existem vários tipos de arte, né? E a nós fazemos a arte periférica, né? Então, que essa arte seja reconhecida ainda, ainda sim, outros não, enfim, estamos na luta, porque a gente produz cultura, né? Mas também a gente está lutando ainda para ter museu, centro cultural, né? Teatro, enfim, ter outros espaços de cultura que a gente também possa valorizar e ser reconhecido por isso, porque cultura também é trabalho, né? Então, a gente faz, porque a gente está na nossa, na nossa essência, na nossa humanidade, mas a gente também quer ser reconhecido como trabalhador, né? O fazedor artístico de trabalho, receber por isso, né? E não ser explorado, não ser desrespeitado pela arte que a gente faz, porque a gente fazemos arte de periferia, né? Arte popular, arte da rua, então, e ainda, infelizmente, os artistas que são da periferia, fazem arte periférica, são muitos ainda, são invisibilizados, são, não são reconhecidos, né? Eu falo bastante também, eu sou meio tímida, mas quando eu começo, que é um assunto que eu gosto, que é estar no meu sangue, né? É, mas a gente vai conversando também, né? Enfim, tem muita coisa bacana acontecendo também na cidade de Tiradentes, e os movimentos de cultura lá são bastante fortes, bastante resistentes, tem umas manas que moram aqui, pode falar um pouco também, né? De como que a gente faz as coisas do bairro. Então, é uma galera muito engajada, muito potente, mas também é isso, muitas fragilidades, muitos desafios do que é, né? O território periférico, como é a cidade de Tiradentes, que sofre uma série de problemas, né? Enfim, inclusive com a cultura. E aí eu queria recitar uma poesia da, uma mana muito bacana, que é a Rayane Leão, e aí ela fala, qual que é o seu medo? Toda vez a pergunta vem, a maioria de nós que teme ficar sozinha me preocupa. Esse assombro que temos de nós mesmas é como nos foi ensinado, que não podemos caminhar. E com a pior solidão é estar cercada de pessoas que não nos compreendem, mas preferimos manter assim. O meu maior medo é viver a vida sem quebrar essas correntes. E eu acho que essa poesia tem tudo a ver com o que a gente faz na cultura, né? Lá onde eu moro, porque é isso, né? A gente só, só estamos quebrando, né? Apesar de todo o contexto social, histórico, que principalmente o racismo faz com a gente, porque a cidade de Tiradentes tem uma população negra muito grande, né? Na cidade de São Paulo é um dos distritos, é um dos bairros mais negros da cidade, como a Casa Verde, né? Zona Norte, enfim, outros bairros da cidade sofre, é isso. Além de sofrer com as políticas, não acesso às políticas, eu acho que tem a ver, né? A gente chama essa segregação espacial, territorial, o racismo é muito pesado. Então, a gente vem quebrando, né? Usando a nossa própria história para quebrar essas barreiras. Então, por exemplo, eu, muitos anos, a gente tem já implementado várias coisas no bairro. Por exemplo, uma biblioteca comunitária, hoje eu não faço parte dela mais, mas, durante 20 anos, a gente construiu a única biblioteca comunitária do bairro. Porque se tem um estigma que pessoas da periferia não gostam de ler, né? Dizem, né? Eu sempre ouvi falar isso. Ah, não gosto de ler, as pessoas têm preguiça de ler. Mas como que as pessoas vão ter acesso à leitura se elas não têm acesso ao livro? Elas não têm acesso aos espaços de leitura, como é uma biblioteca comunitária, como é um ponto de leitura? Então, não tem como você ter acesso se você não tem o contato com o livro. Você não tem acesso. Hoje, ainda, o livro, hoje, acredito que é o mais acessível, mas ainda tem livros muito caros, ainda, para as pessoas acessarem. Então, principalmente para quem mora na periferia, que é trabalhador, informal, enfim. Mas hoje, com muitas lutas, a gente já conseguiu ter bibliotecas comunitárias para que as pessoas tenham acesso de ler. Então, a gente tem... É uma história muito grande, a história da biblioteca. Acho que eu ficaria muito tempo contando. Mas o tanto de pessoas que frequentam a biblioteca, hoje você tem o maior número, principalmente de jovens e mulheres, procurando leituras, literatura. Então, isso é muito bacana, porque a gente vê que não é verdade, que a gente não gosta de ler, pelo contrário. A gente, cada vez mais, vê as pessoas interessadas pela leitura, buscando acessar o livro também, querer ter o livro, porque é isso, a gente quer ter, gosta de estar com o livro. Isso estimula. Ter o acesso, o contato com o livro é muito importante. E aí são muitas coisas, tem muitas histórias. Eu faço parte de muitos projetos. A gente tem um projeto também num espaço de axé, um terreiro de canomblé, fazendo música, percussão, debates. A gente sobreviveu na pandemia porque é isso, é nós por nós. Então, as comunidades de terreiro, as igrejas, enfim, se juntaram através da arte, da cultura e da resistência e do cuidado para a gente poder sobreviver. Então, são muitas ações, desde o teatro, desde a arte de rua, todas as linguagens artísticas, a galera está fazendo e ocupando esses espaços. Sarau, Islã, Cidade Tiradentes tem muitos saraus, Islãs, a gente ajuda a organizar. Agora, nesse final de semana, nós vamos fazer a oitava edição da festa literária da Cidade Tiradentes, que tem pouco incentivo financeiro. É a gente que está se juntando e fazendo acontecer, porque é isso que eu estou dizendo ainda. Falta o reconhecimento e o fortalecimento também para a gente conseguir fazer a nossa arte acontecer. Então, a gente está fazendo tantas festas literárias muito importantes, com apoios, mas as que estão na quebrada se lascam, porque não tem, os artistas se apresentam porque fazem, porque acreditam, mas eles também não são reconhecidos na sua arte. Então, acho que é isso. Depois posso ir falando mais. Obrigada, Bia. Eu queria trazer uma fala aqui para explicar. Normalmente, as pessoas que vêm aqui para a Mostra falam, cadê a minha casa? Onde é que eu estou? E aqui é um recorte pequeno da cidade. Se a gente fosse fazer nessa escala, a cidade inteira, precisaria de 20 mapas desses. Então, estou achando incrível a gente ter Cidade Tiradentes aqui hoje. A gente tem as bordas da cidade presentes aqui no centro. E a nossa explicação de que não alcançamos a cidade inteira, que seria impossível. Mas a gente achou um jeito de trazer para dentro a cultura que vem das bordas, da periferia, não só na sua presença, mas nos demais que vão estar aqui falando. Quem sabe um dia a gente faça um mapa ainda maior do que esse, para poder acolher todo mundo. Essa é a ideia, certamente. Vou pedir licença para a Renata e para o Nego, para dar um pouco a palavra para a Vanessa, falar um pouco da sua experiência para as pessoas e o que é a cidade a partir da sua experiência, Vanessa. Boa tarde a todas, todos e todes. Então, meu nome é Vanessa Sabá, meu nome artístico é Adama. E nós temos um trabalho de aproximadamente 20 anos desenvolvendo na cidade. Eu venho de um coletivo chamado Anhangaba Roots, onde as nossas práticas giravam em torno de poesia e sound system. Um movimento que procurava unir os jovens de vários lugares de São Paulo no centro de São Paulo, contra uma gentrificação estabelecida. Eu sou de uma época onde não tinha espaço para mim aqui no centro. Eu sou nascida e criada aqui no centro de São Paulo e eu não tive oportunidade de desenvolver a minha arte até então. Eu sou filha de uma mulher indígena, Cariri Xocó. Meu pai é mestre de capoeira da República, mestre alegria. Então, eu sempre tive o centro de São Paulo como local das minhas vivências. E sempre estive envolvida com os movimentos sociais de alguma forma, sempre fazendo algum tipo de trabalho voltado para a rua, para quem mais precisava. E quando foi em meados de 2013, quando a gente começou a ir para a rua, na verdade, em 2011, a gente foi para a rua, Anhangaba Roots foi para a rua no ato dos Guarani Kaiowá. A gente levou uma juventude de aproximadamente 10 mil pessoas aqui para a Paulista em pró dos Guarani Kaiowá, que estava tendo um massacre na época. E ali eu conheci outros ativistas e foi onde começou tudo para mim. E aí eu me reconheci também, porque a minha mãe falava muito das histórias dela, mas eu não conhecia muito da história. Eu conhecia muito do que a minha avó passava. E eu tinha o desejo de ser contadora de histórias. E aí eu comecei a trabalhar nesse desejo, comecei a estudar. E aí eu não tinha muito espaço para contar histórias nas escolas. E eu começo a contar histórias nas ruas, lá no Vale do Anhangabaú, onde eu também fazia o sarau. E em 2014 a gente ocupou a Escola de Bailado do Teatro Municipal, foi o primeiro local que a gente ocupou. E a ideia era trazer esse espaço de diálogo para as culturas periféricas no centro de São Paulo. Então a gente, junto com uma juventude de vários lugares de São Paulo, a gente começou a fazer uma ocupação ali no Vale do Anhangabaú. Basicamente era o coletivo do Anhangabaú que estava fazendo essa ocupação. E a gente entendeu que o que a gente gostava de fazer, que era poesia e reggae, era o que a gente ia fazer o resto da vida, no sentido cultural mesmo. A gente falou, pô, a gente gosta de fazer isso e a gente quer ser aceito aqui no centro de São Paulo fazendo isso. E aí foi quando a gente continuou a ocupação. E eu fui parar lá na Casa Amarela. E na Casa Amarela a gente conseguiu fundir vários projetos. Um desses projetos que deu muito certo é a Academia Densi Hall, que é idealizado por mim, e mantido inclusive por mim dentro da casa. Depois veio o projeto Amarelinhas, que é um projeto de contação de histórias, onde as crianças saem das escolas para adentrar a Casa Amarela para receber as histórias dentro da Lei 11.645-08, que conta as histórias afro-indígenas para as crianças. Aí outros projetos como Islan Rua, projeto de sarau. Nós desenvolvemos vários projetos na casa, principalmente voltado para o sound system, para o reggae, para o hip-hop. Hoje está rolando samba lá na Casa Amarela. Depois, se vocês quiserem sair daqui para a Casa Amarela, vai ser uma honra recebendo vocês lá na Casa. Mas rola um samba hoje, um samba de mulheres, até às 10 horas da noite. E a Casa tem essa movimentação. Atualmente, a gente tem um atendimento psicológico de segunda a sexta para toda a galera da periferia. A galera local que precisa, as mães, as crianças. Às terças-feiras, a gente tem capoeira. De terça e quinta, tem denci-hall na Casa. Às quartas-feiras, teatro. E sexta-feira, a gente vai começar um novo projeto, que é o palco aberto da Casa Amarela. A gente pretende começar em janeiro. Para os artistas poderem ir lá, mostrar a sua arte, a gente poder fazer um sarauzão bem diversificado. E a Casa é isso. Hoje estão acontecendo essas atividades, mas ela sempre está em movimentação, com várias atividades acontecendo. E, nesse mês da Consciência Negra, a gente fez uma atividade muito bacana, que conversa muito com o tema que vocês estão trazendo, que é essa coisa do pertencimento da cidade, os afetos. E nós fizemos um encontro, onde fizemos um relicário, um coisário relicário na casa, com os afetos da nossa comunidade. Então, as crianças da primeira infância levaram para a Casa Amarela os seus afetos. E a gente fez uma grande circulação da comunidade dentro da casa. E nós também apresentamos os afetos da Casa Amarela. Lá eu apresentei a Bayoumi, que é um personagem que eu vivo no teatro, na vida. E é isso, gente. A Casa Amarela passou por várias lutas. E, atualmente, a gente teve uma condenação de um restauro do espaço. E nós ficamos três anos buscando esse restaurador que aceitasse fazer um restauro aberto para a cidade, com oficinas abertas, de uma forma bem participativa. A gente não acreditava que o restauro teria que ser aquela coisa embranquecida. A gente gostaria que... Como foi feito? Todo o projeto do restauro foi aberto para a cidade. Então, a gente convidou as meninas da Fundação Casa para participar, a gente convidou a comunidade para estar junto, as escolas, os professores. Então, todo mundo teve a oportunidade de participar de um pedacinho do projeto. E o restauro vai ser feito com atividades simultâneas acontecendo na casa, de uma forma aberta, para que todo mundo possa participar e visualizar esse projeto, que não é só um projeto de restauro, mas também um projeto de zeladoria do patrimônio, que é o Estúdio Sarasá. Ele tem essa ideia de trazer a zeladoria do patrimônio como frente ao restauro, que é uma coisa tão cara, tão elitista, que afasta tanto a população e nós, povo periférico, dos patrimônios em si. E eu tive a oportunidade de passar por esse processo, de conhecer mais sobre vitrais, sobre a estrutura da casa, como é feita, como foi feita. Foi feita pelas mãos dos nossos, mãos pretas, indígenas. E participar desse processo realmente é uma honra para mim. E a forma como tenho de apresentar a casa é contando toda essa história de avanço. São dez anos só na Casa Amarela, mais dez anos nas ruas. Metade da minha vida eu vivo pelo social, eu vivo para estar junto com a população preta, com a minha população. E estamos voltando agora com os projetos holísticos na casa. Já faz mais ou menos um ano que a gente voltou a fazer as atividades, que são atividades de roda de medicina da floresta, trabalhamos com cacau. Além das terapias, a gente acredita muito que a nossa ancestralidade tem muito para nos curar, para trazer essas verdades ancestrais que são tão escondidas, que não estão nos livros, bem como as nossas histórias, que estão muito na oralidade. E as medicinas ancestrais afroindígenas, elas estão também dentro dessa oralidade e que a gente acessa também através da Casa Amarela. Então, a partir do ano que vem, a gente volta também com as nossas atividades holísticas, porque a gente acredita muito que a cura está na natureza e o futuro é ancestral. Está bom? Gratidão. Muito bom. Eu estou curioso aqui, saber o endereço da Casa Amarela. Ah, sim! A Casa Amarela fica localizada na Rua da Consolação, número 1075, é uma travessa da Visconde de Ouro Preto, 186, bem ali próximo do Metro Higienópolis, Mackenzie. As nossas redes sociais no Instagram é arroba Casa Amarela Quilombo e a minha rede social é arroba Adama Sabá. Obrigado, gente, pelo espaço. Olha, eu vou botar uma pessoa na cadeira aqui, vamos ver se vai funcionar, que é o Maurício Panela. A gente vai botar o microfone aqui para ver se a gente consegue ouvir, que é o parceiro nosso que trouxe a cartografia dos sentidos. É a primeira parceria do Rios e Ruas com o Instituto Casa d'Água. Ele está em Natal, no Rio Grande do Norte. E deve ter alguma coisa para contar para a gente aqui, da tua percepção de cultura, cidade. Olá, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Consegue, sim. Ok, ótimo. Então, eu queria agradecer a Andréia e ao José Bueno por terem conseguido reunir vocês. agradecer as pessoas convidadas, Vanessa, a Renata, a Bia e esqueci o nome do nosso outro companheiro. O Otonego, Júnior. Mas, pronto, Otonego. Muito bem-vindo. Grato por terem aceitado o convite de Andréia e Bueno para participar desse ciclo de conversas sobre a cidade. Muito bom ver todos vocês aí sentados sobre o mapa gigante do Centro Histórico de São Paulo. O projeto Cartografia dos Sentidos foi lançado em 2010 aqui na cidade de Natal com um mapa gigante de 400 metros quadrados. E a gente vem distribuindo por várias regiões e cidades do país o mapa gigante, a cartografia, todas as nossas metodologias. A gente já foi para o Pantanal, foi para a Amazônia, foi para o Rio de Janeiro. E agora a gente está tendo essa alegria de ter essa parceria com o Rios e Ruas e a Fiesp, SESI. E nesse dia de hoje, essa alegria gigantesca de estar junto com o Andréia, Intermuseus, e estar com vocês aqui nesse domingo, agradecer novamente, a gente poder estar aqui no final de domingo para poder conversar um pouco sobre a questão importantíssima do despertar desse sentimento de pertencimento e cuidado pelos nossos territórios junto a essa metodologia que a gente vem trabalhando já há 13 anos. A gente vem percebendo a necessidade, a importância desse encontrar-se na cidade, desse sentimento de encontrar o seu telhado da sua casa, da sua escola, do lugar de onde você trabalha, fazer os trajetos do trabalho, as nossas moradias. E nessa brincadeira, que a gente hoje, um pouco antes de encontrar vocês, a gente conversou, Andréia e José, um pouco sobre essa metodologia que a gente vem trabalhando, tanto no Rios e Ruas, também o Intermuseus e o Cartografia dos Sentidos, que é despertar nesse sentido lúdico, essa interatividade lúdica de estar sobre o mapa gigante e tentar encontrar a nossa casa e tentar encontrar os nossos lugares de afeto e o quanto essa afetividade que a gente tem pelos nossos lugares, pelos nossos territórios, o quanto esse sentimento é fundamental para gerar o impulso de transformação dos nossos lugares. Então, hoje vocês estão aqui conosco, eu até coloquei essa foto de fundo aqui para poder me sentir, que vocês também possam me sentir estando aí com vocês na Paulista e acreditando muito nesse sentimento de criação de rede. Queria dar um abraço muito grande na amiga Renata, estou muito feliz de ver você aí e poder te ouvir daqui a pouco, você contar um pouco dos desafios, das conquistas que você vem realizando na área de museus e também nas parcerias com outras comunidades que envolvem o entorno do Museu da Língua Portuguesa. Eu acho que uma situação como a de hoje, um encontro como a de hoje, mais do que qualquer outra coisa é criar redes entre nós, criar redes entre os projetos que acreditam na afetividade, acreditam no pertencimento e acreditam no cuidado com os nossos territórios. Então, vou deixar a roda seguir, no final eu posso novamente fazer mais alguma coisa, mas gostaria de dar prosseguimento à fala de todos vocês para depois a gente poder entrar novamente no finalzinho, tá bom? agradecer então novamente a presença de vocês. Obrigado, José, obrigado, André, por ter mediado esse encontro. Maravilha, Maurício. A gente trouxe você para você não ficar se sentindo abandonado ali no cantinho. Bom, o Maurício fez aqui o link também com a Renata, então, a ideia é a Rê, fala, depois o Nego Júnior e a gente vai tocando a nossa conversa. Legal, Andréia, boa tarde, boa noite, todas as pessoas aqui presentes. agradeço, Andréia, Bueno, Joana, que está por aqui também, além do amigo Maurício, não sei se ele está me vendo aqui, super prazer aqui de estar no meio de tantas pessoas queridas. Enfim, deixa eu só me apresentar rapidamente. Eu sou Renata, atualmente, eu sou a diretora executiva da Organização Social, que faz a gestão do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa. Na verdade, eu vim hoje pensando mais no Museu da Língua Portuguesa, vou contar aqui um pouquinho o porquê, provocados aqui pela Andréia e o Maurício, mas, na verdade, aqui nessa cartografia eu vejo principalmente o Paquembu aqui, que é essa referência que ficou aqui no mapa tão central aqui nesse recorte que o Maurício trouxe. O Museu do Futebol fica ali naquela fachada, do estádio do Paquembu e vejo outros territórios do futebol. Os palmeirenses podem reconhecer ali o Allianz Parque. Eu sou São Paulina, mas tudo bem. O Morumbi aqui não está representado, mas como, de fato, essa dimensão da cidade com seus históricos e territórios é algo muito importante para a gente trazer aqui para a nossa conversa. Agradeço especialmente o convite, porque, de fato, tem me interessado mais e mais, embora eu esteja na direção desses dois museus, muito institucionalizados, vinculados ao governo do Estado, de fato, acreditando cada vez mais em diálogos, em escalas menores e com diferentes contextos. Queria muito que vocês pudessem olhar o Museu da Língua Portuguesa, não só visitá-los, espero que vários daqui tenham visitado o museu, mas, principalmente, olhar o museu como esse dispositivo público para o estabelecimento de parcerias. eu acho que a gente tem muitos ativos públicos e eu acho que a gente tem que pensar, imaginar novas formas de que eles possam, de fato, contribuir para as suas missões ligadas à cultura, mas também à dimensão social e a gente possa fazer junto dessas outras formas. Então, um pouco dessa forma que eu tenho procurado ali conduzir com uma equipe muito incrível do museu, ali o Museu da Língua Portuguesa, que, não sei se vocês sabem um pouco da história, é um museu que foi criado em 2006, ou seja, da perspectiva museológica, é um bebê. E ele teve um ciclo de praticamente dez anos de um museu que rapidamente ficou muito querido, assim, daqueles que visitaram, recebeu nos primeiros dez anos quase quatro milhões de visitantes. E aí teve um grande incêndio em dezembro de 2015, o museu ficou cinco anos e meio fechado para reconstrução, estendeu ainda um pouquinho que pegou exatamente quando seria a reabertura aquele período da pandemia e, finalmente, reabriu em julho de 2021. Então, eu cheguei mais recentemente no museu, eu cheguei no final de 2020, exatamente para montar essa operacionalização do museu para essa nova etapa, e a gente está agora, há pouco mais de dois anos, reabertos. E aí um ponto importante, que talvez menos conhecido e que se relaciona aqui com essa conversa hoje, que o museu reabre com um eixo de atuação novo. para além do que é o museu, a dimensão de preservação da língua portuguesa e todos esses aspectos, o museu abre com um eixo de articulação social, tal como a gente chama dessa forma no museu. E esse eixo de articulação social, muito relacionado a uma necessidade e uma consciência da atuação do museu com relação à inserção naquele território da luz, o Museu da Lígua Portuguesa fica dentro da estação da luz, um território de altíssima vulnerabilidade social, principalmente nos últimos anos, infelizmente já há algumas décadas, marcado não só porque é um território muito diverso e rico, mas principalmente na sua visibilidade, mas nas mídias em geral, pela Cracolândia. Então, de fato, o museu é esse grande dispositivo público ligado ao governo do Estado. Eu acho que, de uma forma, eu diria, ousada até, coloca esse eixo estratégico de atuar no território. Hoje aqui não vai dar tempo de contar o que a gente veio fazendo e é um processo de estruturação que nos interessa dialogar com diferentes iniciativas menos institucionalizadas, porque, de fato, estamos aprendendo como fazer isso. Então, tem uma série de ações e programas que foram se estruturando. Então, a gente tem, por exemplo, um programa de vizinhos, que foi a nossa ponta de lança para um primeiro aspecto que a gente pensou nessa relação com o território, que era criar vínculo com esse território. Porque, muito embora o museu já estivesse lá há 10, 15 anos, contando o período que esteve fechado, o museu ainda não tinha estabelecido propriamente um enraizamento com relação àquele território. Tudo bem que a gente está em cima de uma estação de trem, que é um ir e vir, mas, brincadeiras à parte, tem esse sentido desse vínculo que a gente percebeu que não havia sido estabelecido e a gente cria esse programa de vizinhos que nada mais é que o estabelecimento e o apoio do museu para um fortalecimento de uma rede nesse território. território, a gente entende no Museu da Língua Portuguesa a partir de um recorte de fato geográfico, digamos assim, a gente pode pensar em outros territórios. Como eu brinquei, tem os territórios do futebol. No Museu do Futebol, a gente pensa mais a partir dessa outra chave, mas, no Museu da Língua Portuguesa, a gente trabalha nesse perímetro, que é a luz, onde estamos, Santa Efigênia, Bom Retiro e Campos Elíseos. Então, é nesse perímetro, digamos assim, que a gente foi mapeando as instituições, coletivos, iniciativas culturais ali presentes, mas não só também. Um pensamento também que a cultura tem que se estabelecer na relação nos territórios, já que pensando uma relação com a cidade, de uma forma intersetorial. Então, esse tem sido também o nosso grande aprendizado. Então, nesses encontros de vizinhos que a gente realiza mensalmente em diferentes espaços do território, a gente tem aí a participação de iniciativas culturais, mas também muito fortemente de todos os serviços ligados ao município. Então, saúde, assistência social, assistência psicossocial, que estão ali num diálogo importante para a gente pensar ações e estratégias. e, principalmente, que eu acho que é aqui o tema do encontro, de como transformar esses territórios. Então, a gente tem visto muita discussão da cultura na chave da economia criativa. Acho que é importante. Importante, inclusive, porque isso pode visibilizar as nossas ações na perspectiva também de trazer mais recursos, orçamentos para os nossos projetos. é importante na perspectiva de demonstrar o quanto se emprega, se gera renda no campo da cultura. E a geração de renda, a gente sabe que é chave também para a gente pensar, de fato, um direito à cultura e um pleno acesso à cultura. Mas acho que é fundamental a gente trazer uma pauta nessa chave cultura e transformação social. Acho que a gente tem um percurso muito importante. E aí poderia falar um pouco a partir da trajetória dos museus, que são essas instituições, de certa forma, tradicionais, conservadoras. Os museus, como a gente conhece hoje, é uma criação do final do século XVIII, dois séculos e meio, e, como toda instituição, é normativa, enfim, tal como pouco escolas, hospitais, nessa constelação. Mas, ao mesmo tempo, museus têm sido, principalmente nessas primeiras décadas do século XXI, têm se atualizado tremendamente. E as chaves fundamentais de pensar e agir nos museus hoje, isso se dá a partir de todo um debate em que a gente tem muito recentemente uma nova definição de museus, e que a chave, dentre outras questões mais técnicas específicas, é pensar os museus na relação com as comunidades. É uma palavra que se insere na nova definição de museus e numa perspectiva participativa. Então, só para fechar um pouco aqui a minha fala, esse diálogo, para mim, é muito caro no sentido de pensar como essas instituições-museus, elas, de fato, podem se transformar e atuar nessas novas chaves. Porque, como eu disse, são instituições muito institucionalizadas, muito conservadoras. A gente fala muito da decolonização de processos. Vocês podem imaginar que, dentro de uma instituição tão formal, isso é difícil. E não é só do que você faz, mas do que você também transforma a partir de dentro. E é muito essa reflexão que a gente tem feito, porque, afinal, ainda as próprias equipes são equipes que reproduzem uma série de parâmetros pouco diversos em todas as chaves. E isso é objeto de atenção. Mas a gente precisa estar juntos para estarmos atentos, mas também entendermos como transformar. De tudo... E aí gostaria muito de receber a visita de vocês no museu. Daí talvez seja uma oportunidade de conhecer a Evelyn, que é essa coordenadora da articulação social. Evelyn Lauro. Hoje ela está na Expo Favelas, não está aqui. Foi lá também representar o museu. Conhecerem um pouquinho mais, mas eu só queria mencionar um projeto recente nosso, que foi, de uma certa forma, onde a gente procurou catalisar várias dessas coisas que estou falando aqui, que foi o Festival Cultura e Pop Rua, um festival voltado à população em situação de rua, das regiões centrais, mas não só. E ele foi todo um processo participativo de 15 meses com os movimentos sociais, estadual e os dois nacionais de população em situação de rua, mas também todos esses diferentes agentes que atuam nessa rede que está sendo articulada nessa região da luz. E fizemos um festival muito bonito, em agosto, em torno do 19 de agosto, que é o Dia Nacional de Luta da População de Rua, em que a gente pôde ocupar a parte da frente da Estação da Luz, além dos espaços do museu. E lá passaram 10 mil pessoas. A gente serviu mais de 5 mil refeições, além de uma série de serviços especificamente para a população em situação de rua, mas em uma mistura em que também mais de 400 artistas dessa rede da região central e de que os movimentos mobilizaram puderam ocupar os diferentes palcos e espaços que estavam ali montados, além de outras iniciativas bem bacanas. Então, também tem ali pelo site do museu, vocês podem buscar, Festival Cultura e Pop Rua. Tem um perfil no Instagram também que mostra vários filminhos o que aconteceu lá, que foi muito bonito, muito potente e algo que agora a gente tem como um bom problema, que é como dar passos adiante para essa perspectiva de pensar cultura e transformação social. Obrigada. Obrigada, Rê. Pode passar o microfone para o Nego Júnior. Salve, gente. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Pedir licença para os meus mais velhos. para falar um pouco dessa trajetória. É muito bacana ouvir vocês falarem, porque a gente acaba tendo muitas conexões. Estive já na cidade de Tiradentes com uma ONG com quem faço alguns trabalhos, que é o Teto, fazendo algumas casas em situação de emergência. Então, a cidade de Tiradentes é um mundo à parte, mas que não deveria ser à parte, deveria ser mais integrado à cidade. Tenho conexão já... A Ocupação Cultural Gerrolú já teve um diálogo com a Casa Amarela para fazer atividades lá dentro. Então, é muito legal também contar um pouco desse envolvimento. Eu tenho o pé no terreiro e também tenho esse pé no terreiro fora do terreiro, com alguns coletivos e alguns movimentos que fazem essas atividades para fora das casas. Isso também é importante, porque isso garante um pouco da nossa sobrevivência dentro dos nossos territórios, de práticas de culto de matrizes africanas e alguns indígenas também. Tenho adentrado mais também na questão dos museus. Ultimamente, tenho feito um trabalho com o Museu das Favelas. Dentro da nossa produtora, a gente acabou desenvolvendo boa parte da identidade visual do Museu das Favelas. E, fazendo um parêntese aqui, acho que posso falar isso, a gente pegou esse trabalho no meio do caminho. Porque, antes, tinham contratado empresas para fazer esse desenvolvimento dessa identidade do Museu das Favelas, mas essas empresas não tinham vivências de favela. Então, muita coisa pejorativa chegou, muita coisa fora dessa comunicação que a gente está acostumado a lidar. Então, quando esse trabalho cai na nossa mão, a gente entende que várias coisas ali foram colocadas de maneira completamente erradas. E eu falo erradas do ponto de vista até racial mesmo, falando. E esse é um assunto também que eu gosto de trazer. A maioria das coisas que participo, para não falar todas, eu estou sempre trazendo essas questões raciais, porque elas me atingem, elas atingem as pessoas que eu gosto, elas atingem as pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que elas sofrem com isso, que são pessoas negras, indígenas também. Então, eu também vou falar desses assuntos em todos os lugares que eu estiver, e eu também vou me colocar no lugar de estar atuando, trazendo esse povo junto comigo. Então, hoje eu tenho uma produtora de foto e vídeo, eu tenho uma produtora artística, então, as ações que eu faço, os trabalhos que eu faço, é sempre gente preta trabalhando comigo, a gente precisa mudar um pouco dessa chave. E aí, falando um pouquinho também de território, eu não quero me estender muito, eu moro num bairro ali que é meio que divisa entre três bairros mais conhecidos da Zona Sul, que é o Capão Redondo, Campo Olimpo e Jardim São Luís. Eu estou ali nesse miolo, mas, recentemente, eu e minha companheira Jéssica, que estão aqui, a gente arrumou um espacinho para morar lá na barragem. E a barragem é um lugar que acho que pouca gente aqui conhece, mas é o fundão de parelheiros. Então, mano, da barragem para a cidade tirar dentes, tem um mundo, entendeu? Então, para discutir São Paulo, eu me interesso demais em discutir a cidade, mas a cidade é gigante demais. Então, às vezes, eu vejo as pessoas falando que são bairristas, eu falo que elas são cidadistas, porque cada bairro em São Paulo é uma cidade. Até porque, quando eu falo que eu moro no Capão Redondo, todo mundo pensa que eu conheço o Mano Brau. Pô, mas você vê o Mano Brau todo dia e tal? Como se o Mano Brau morasse, como se o Capão Redondo fosse uma rua e o Mano Brau morasse lá e todas as outras pessoas morassem nas outras casas. Não é assim, gente. Capão Redondo é uma cidade gigante. De vez em quando, a gente vê ele assim. Assim como o Parelheiros também, que é um lugar onde a gente está descobrindo muito recentemente. O Parelheiros tem aldeias indígenas, tem a maior aldeia demarcada da cidade. E aí você começa... Parelheiros tem cachoeira, Parelheiros tem um monte de coisas que eu nem imaginava que faziam parte da cidade de São Paulo. Porque, curiosamente, quando eu falo de pertencimento, as pessoas que estão em Parelheiros, é muito comum você estar conversando ali e a pessoa tem alguma coisa para resolver em São Paulo, ela fala, vou ali na cidade e já volto. Como se ela fosse para um outro lugar. Não, os Parelheiros fazem parte de São Paulo. Apesar de ela estar mais próximo do litoral do que da Praça da Sé. Tem esse dado também. Se Parelheiros estivesse nesse mapa aqui, a gente olhando de longe seria o gramado, sabe? E aí, do lado desse gramado, que teria uma poça d'água, seria a represa Billis, que me estimulou muito a estudar também um pouco sobre por que uma represa daquele tamanho tem esse nome, Billis. Quem é essa pessoa? Indígena não deve ser, porque Guarapiranga talvez até dialoga, mas a represa Billis não. E aí, estudando um pouco sobre rios, acabei chegando no engenheiro Billis, que aí, na verdade, fala muito desse território aqui, desse lugar, dessa inversão do curso dos rios, da criação da represa, de como a gente lida com a água em São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade muito... Eu até faço uma analogia com Oxum. A gente fala muito de Oxum, desse amor, dessa grande mãe. Mas São Paulo é uma cidade que maltratou demais os rios. E aí, esse amor foi indo embora. Não é um acaso você olhar para a cidade e ver que ela foi se deteriorando por conta disso. E aí, o terreiro me ensina muito. Eu aprendo muito mais dentro do terreiro do que fora dele. E quando o terreiro me fala de Oxum, me fala desse amor, e eu olho para a cidade de São Paulo, eu vejo o quanto a gente está jogando essa cidade fora, nesse aspecto. Nossa, Nego Júnior, que pessimismo e tal. A cidade está perdida. Não, não é isso. Mas acho que a gente tem que ser crítico a essa cidade. Ela é tão gigante. Então, a gente tem que aprender a cuidar melhor desses espaços. E a gente ser mais bairrista mesmo. Procurar tentar fazer... Eu vou, às vezes, na Cooperifia. Já vi muito o Sérgio Weiss falar. Cara, desiste de querer mudar o mundo, que você não vai dar conta. Mas, se você mudar seu bairro, já está bom. E ele fala, uma andorinha só não faz verão, mas acorda o bando. Então, eu estou nesse rolê, sabe? De querer fazer parte de vários projetos, aonde eu estiver. Falar das questões raciais, porque não adianta. A gente ainda vai pagar essa dívida por muitos e muitos anos, infelizmente. E tentar entender essa cidade, porque essa cidade é muito grande. E ela tem muita coisa para nos oferecer, ainda que tenha todas essas questões que a gente precisa resolver. Eu também sou cria do Samba Rock, que é uma cultura negra. Já fiz muita coisa pelo movimento. Dei uma parada por conta de trabalhos, mas quero voltar a fazer. Sou um dos responsáveis por registrar o Samba Rock como patrimônio cultural e material da cidade de São Paulo. Eu tenho muito orgulho disso, porque São Paulo também é uma cidade que recebe todas as culturas, mas não assume as suas próprias. E o Samba Rock é uma cultura preta que nasceu aqui. Então, a gente correu atrás disso para poder registrar o Samba Rock como patrimônio de São Paulo, assim como o Rio de Janeiro fez isso com o funk. Então, e também tem as questões de terreiro, como eu coloquei. Eu procuro ver muito a cidade como esse lugar espiritual, e como algumas coisas que foram feitas, principalmente com a população negra, foi tirando da gente essa propriedade. Então, é comum hoje você ver os terreiros todos afastados do centro. Que bom que eles estão em conexão com a natureza, mas existe um motivo deles serem afastados do centro. Há um tempo atrás, uma aluna do Mackenzie me procurou para usar umas fotos minhas num trabalho dela. Ela estava se formando em arquitetura, e ela queria usar umas fotos minhas de uma comunidade que eu fotografei ali em Pirituba. E aí ela falou assim, Nego Ju, suas fotos traduzem muito daquilo que eu quero falar no meu trabalho e tal, sobre essa disparidade social e tudo mais. Aí eu peguei e falei para ela, Tá, mas você está estudando o quê? Ah, é sobre arquitetura, eu quero falar muito disso, eu quero usar suas fotos, trazendo esse contraponto com essas outras moradias mais bem-sucedidas, vamos dizer assim. E aí eu perguntei para ela se ela ia falar de racismo ambiental, e ela falou que não. Ela falou... Aí eu falei assim, Peraí, você não vai falar de racismo ambiental na sua... Você vai usar foto de favela e não vai falar sobre racismo ambiental no seu trabalho de arquitetura no Mackenzie? E ela falou, Não, minha orientadora nem me falou disso. Aí eu falei, Então, não vou poder emprestar minhas fotos para o seu trabalho. E eu não emprestei assim. Então, é só um dado, dentre vários outros que a gente tem, a gente precisa entender a cidade também desse viés racial. O quanto ela vai jogando as pessoas para longe e o quanto algumas pessoas que moravam no centro pretas nem tiveram a chance de ir para longe. Já foram dizimadas aqui mesmo. Está aí o bairro do Bixiga, Bela Vista, para poder falar disso. A gente teve uma atividade com o Intermuseus maravilhosa, com a Abílio, que eu acho que foi incrível essa atividade. A gente precisa escutar mais o Abílio e as histórias que ele tem para contar. Acho que é um pouco disso, gente. Valeu. Obrigada. Bom, gente, é uma delícia ouvir histórias tão... experiências tão diversas que é o que compõe a nossa cidade, o nosso território. Eu vou só ler uma coisa rapidinha aqui e aí eu abro para a gente ir conversando. Mas é uma fala, obviamente, falando de território do mito dos santos. O território não é apenas um conjunto de sistemas e coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O território usado é o chão, mas a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Isso é só um trechinho para falar. Isso aqui é parte de uma primeira conversa que o Intermuseus quer começar a gerar mais, estimular mais e participar e ter mais gente e ir transformando esse círculo em outros círculos mais amplos para a gente ir vendo também que a cidade é isso. Na verdade, são todos esses territórios sobrepostos, cheios de significação e, da nossa parte, o que a gente vê é o que dá dando, o que dá, o que gera muito esse sentimento de pertencimento, de identidade. A cultura é um grande motor para isso e é por aí que é o nosso caminho. E eu acho que o que a Rê colocou também é muito bacana. Eu entendo um pouco como um convite para continuar essas relações, essa conversa, e ir fazendo no sentido não de visitante uns aos outros, mas ir conhecendo os territórios de cada um aqui e a gente ir ampliando. Eu acho que a gente podia pensar coisas a partir daqui. Eu quero deixar o microfone aberto para quem quer falar. Eu sou o Douglas, sou colega dele de faculdade, sou arquiteto. Eu queria só retomar uma fala dele, que você chamou de racismo ambiental, porque eu moro lá na República de Guarapiranga, tem a M. Boimirim. E é muito curioso, porque o pessoal tem duas explicações, por exemplo, para o nome M. Boimirim. Tem gente que fala que é o nome indígena, porque é M. Boi, e tem gente que fala, não, o engenheiro que construiu, me passou isso na cabeça a hora que você falou do engenheiro Billings, o engenheiro que construiu a represa de Guarapiranga, ele fez a represa, a primeira coisa que ele fez foi por um barco dele que chamava My Boy. Então, é engraçado, porque nunca ouvi alguém dizer exatamente por que é o nome M. Boimirim. Mas me pareceu que tem essa ausência de raiz ou esse racismo ambiental que você não sabe se é o nome indígena ou se é o nome inglês, entendeu? Então, era só isso que eu queria falar, meio a guisa de provocação. Mas é isso. A gente tem muito isso dentro do movimento, assim, negro, e não só no negro, indígena e outros também, desse apagamento e de histórias que não foram registradas. Então, a gente fez um estudo há um tempo atrás de um projeto que eu participei do maior quilombo da região sudeste, o quilombo do Careca, que ficava entre Minas e São Paulo. E a gente foi para esse território porque lá os negros foram reescravizados pelos italianos quando eles chegaram em São Paulo. Então, lá eles já tinham criado o quilombo e quando os italianos chegam no território eles reescravizam alguns negros para trabalharem nas lavouras e tudo mais. E essa história é uma história com poucos registros. Então, a gente vai para esse território para conseguir buscar algum documento, alguma coisa. E foi uma dificuldade para achar essas provas. Mas uma das provas que a gente conseguiu encontrar foi um descendente italiano de 103 anos, seu Santo Rosseto. Não esqueço o nome dele porque a gente ficou perguntando o nome dele para não sei quantas pessoas. a gente conseguiu encontrar ele vivo, morando sozinho. E ele fala que quando ele chegou ele era muito menino, mas ele lembra que lá no alto do morro já tinha a capela construída pelos negros e que depois de um tempo ele não sabe como explicar os negros estavam trabalhando nas lavouras. Trabalhando, entre aspas, ele quis dizer. Então, tem muito disso em São Paulo, essas histórias que vão sendo como o Paulo comentou, sobrepostas. E aí as pessoas esquecem das histórias anteriores porque nesse território tem uma escola que se chama Quilombo e tem um bairro que se chama Quilombo. Você pergunta para as pessoas o que significa e elas não sabem. Bia, você acha que podia engatar um pouco com a sua experiência lá em Cidade Tiradentes com os coletivos lá do Quilombo? É, como o amigo falou aqui, a Cidade Tiradentes é uma cidade à parte mesmo. Tem muita história, eu acho que tem várias categorias do conhecimento, principalmente a galera que falou que é arquiteto. Tem muita gente que sempre vai lá na Cidade Tiradentes, arquiteto, urbanista, sempre pesquisando o bairro, como ele foi construído. A gente fala até que parece o bairro do Bronx, só que os prédios coloridos, porque tem muito prédio na Cidade Tiradentes, moradia popular. Mas, para mim, é como a gente está colocando. Os bairros que estão na periferia, que estão nas bordas, como você bem disse, sofrem um apagamento. A gente está o tempo todo tentando recuperar a nossa história, igual lá na Cidade Tiradentes. A gente foi uma luta para conseguir alguns espaços que foram construídos por comunidades de terreiro, pessoas que vêm, porque são pessoas que vêm de outros bairros, por conta da especulação imobiliária, pessoas que não têm condições de manter o aluguel, porque é a luta pela moradia popular, porque a Cidade Tiradentes é construída, é chamada de bairro dormitório. Mas a gente já está desconstruindo esse termo, porque é um bairro vivo, que tem pessoas que estão fazendo muitas atividades, trabalhando, fazendo o bairro acontecer, apesar de toda a sua história de violência, que é sempre retratada. nas mídias. Eu acredito que um pouco isso quebrou, mas ainda não do jeito que eu acho que deveria. Ainda continua um estigma de ser um bairro violento, um bairro dominado por facção criminosa. Então, sempre tem esse medo, as pessoas têm medo de ir na Cidade Tiradentes. Então, a gente fica sempre recuperando qual é a história de fato do bairro. Então, o Parque da Consciência Negra, porque é um parque importante, um parque que deveria estar dentro do processo da cidade, e ainda é um parque que precisa pensar, como vejo, o Parque da Luz, o Parque Vila Lobos. É um parque tão igual quanto... Até é um parque do Ibirapuera, só a cidade é menor, mas poderia ter as mesmas coisas que acontecem na cidade acontecer também na cidade tiradentes, porque tem o Parque da Ciência também, que tem... Mas todos esses nomes foram nomes que a população, os movimentos sociais, porque eu venho de movimento. Então, pode ver, eu sempre estou falando muito de movimento, porque são muitos coletivos, são muitas coletividades que fazem ocupações artísticas, mas elas fazem esse recorte do sociocultural, da transformação social. Então, a gente usar a nossa arte, o artivismo, para você sensibilizar por um problema que a gente está passando no bairro. E o hip-hop é assim, a primeira casa de cultura, a primeira casa de hip-hop, que é chamada Casa Malcom X, que ainda não é reconhecida como esse nome, ainda há uma luta na cidade para que o hip-hop que faz essa luta, a casa do hip-hop chama Casa Malcom X, que é como é a casa de cultura do hip-hop de Diadema. Então, a cidade tiradentes é a segunda casa, e ainda não está. Então, são esses processos. Então, eu venho muito desse movimento de luta, de a gente sempre ressignificar a nossa história, a gente sempre quebrar essas barreiras colocadas pelo racismo, pela exclusão social. Então, a gente está sempre nessa luta e se ressignificando. Mas a cidade tiradentes, em particular, tudo isso, a cidade só é a potência que é por causa da cultura, por conta do movimento de cultura, por conta, enfim, dos movimentos. Então, é o hip-hop, é o reggae, é o punk, é todo mundo junto para poder fazer essa luta e essa transformação. Eu vejo a cidade tiradentes ainda no futuro próximo, já disse que está no YouTube, já escuta aí. Acho que tem que ser uma cidade igual a Embu das Artes, porque é uma cidade que tem muita história, tem uma história de patrimônio também que ainda não está, ainda não está no, não está na rota da discussão ainda e tem gente fazendo isso lá no bairro, tem coletivos fazendo esse tipo de discussão, mas ainda é tudo um engajamento, é uma luta para fazer. Então, a gente está sempre também nessa luta, mas é um dos bairros tão importantes quanto da cidade, mas ainda requer ainda uma atenção para poder continuar se transformando. Eu queria fazer uma pergunta para a Vanessa, que é um pouco uma dupla pergunta. A gente teve também fazendo pesquisa nessas visitas, o Nego Júnior também participou lá em Perus, na Quilombaque, que também vem de um movimento semelhante, de ocupação e reapropriação de espaços públicos. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de uma ocupação que vai se formalizando como um espaço de cultura, com o restauro e também pudesse nos mostrar um pouco mais do que aconteceu de transformações a partir da inserção da casa naquele espaço que ela está e com essa mudança de status, de uma oficialização, o que está se perdendo, o que está se ganhando, que tipo de desafios e conquistas que você vê? Sim. Vale ressaltar que a Casa Amarela estava abandonada por 13 anos, então o pessoal entrava na casa para fazer diversos tipos de atividades. Rolava muita violência no bairro e, quando a Casa Amarela é ocupada, a primeira coisa que acontece é o preconceito do bairro, porque eles não entendiam quem nós éramos, quais eram as nossas intenções, o que a gente queria de fato fazer. E, quando eu cheguei na Casa Amarela, a Casa Amarela era ocupada por um grupo do bairro, era uma galera do Parque Augusta, um pessoal da Cooperativa Paulista de Teatro, só que aí começou a ter as reintegrações de posse, eles não tinham força para manter, eu digo força no sentido de colocar pessoas lá dentro, e eu cheguei meio que de paraquedas na Casa Amarela e eu era a única artista preta do rolê, dentro do espaço, e aí eu comecei a sentir todo aquele preconceito, aquele choque cultural que rolou assim de cara, e aí eu, numa das assembleias, eu falei assim, bom, vocês querem ficar com o espaço? O que a gente pode fazer é fazer uma movimentação artística aqui, forte, real, de uma galera que realmente precisa desse espaço para fazer arte, porque vocês não precisam, foi mais ou menos uma coisa assim, porque a Casa Amarela era uma época que a galera usava a casa para fazer o que não podia fazer na casa do pai e da mamãe, sabe? E eu cheguei lá e fiquei muito assim, impactada, porque eu queria levar as crianças lá para dentro e não dava, eu queria fazer um trabalho educacional e não dava, o primeiro desafio foi esse, foi fazer com que as pessoas entendessem que o espaço público deveria ser utilizado da forma correta, né? E aí teve a primeira reintegração de posse, todo mundo saiu, só ficou o meu coletivo. E aí a gente fez um baile, que é o Baile das Solteiras, inclusive vai ter uma edição agora em dezembro no Vale do Angabaú, o lançamento do meu clipe, quem quiser ir também, vocês eram todos convidados. E a gente fez um baile das Solteiras e colocamos 5 mil pessoas dentro da casa. E aí começa, a partir daí, a gente fez um fórum, chamado Fórum da Rua, chamamos o prefeito, mandamos convite para o Eduardo Suplicy, para algumas frentes que a gente tinha, Herondina não, a Lê Cibrandão, e chamamos algumas pessoas políticas para entender o espaço que era um ateliê. E a gente não entendia mais o espaço como um ateliê e a gente queria formalizar a partir daquele momento um quilombo urbano, o primeiro quilombo urbano do centro de São Paulo. E a partir daí a gente começa com as atividades voltadas para a cultura afroindígena. E aí a gente transcende os portões do quilombo, além das atividades que aconteciam lá dentro, da produção artística que acontecia lá dentro, a gente começa a adentrar nas escolas. Não só eu, mas outros artistas que estavam ali dentro daquela linguagem que a gente estava propondo, que era a linguagem afroindígena. E aí começam a acontecer... A luta foi sempre. Todo ano tinha uma reintegração de pós. Todo ano tinha uma reintegração de pós. Então, a gente tinha que estar trabalhando, sempre pensando na questão jurídica, sempre pensando. Então, qual foi o nosso primeiro passo que a gente deu quando a gente descobriu que o juiz queria um restauro do espaço? Que isso foi desde a segunda reintegração de pós, já estava lá o juiz falando que tem que restaurar o espaço. Só que a prefeitura não queria restaurar. Ela falava que nos cofres não tem dinheiro, a gente não vai restaurar, vamos entapumar o espaço. E aí a gente começa um diálogo com a prefeitura, falando que vocês vão entapumar. Aí vai entrar outra galera que não é essa galera que está construindo essa história, que é uma história de pertencimento, é uma história de quilombo, meu pai é capoeirista, eu tenho história, tenho minha avó, tenho toda uma história por trás. E aí a gente começa a concorrer ao ponto de cultura, a gente ganha um ponto de cultura, a gente abre diálogos com alguns secretários de cultura que, entre aspas, abrem algumas conversas com a gente. E na última conversa que a gente teve, que não foi com essa secretária que está agora, mas foi com a Carlota na época, ela abre, ela chega e mostra o interesse de manter a gente no espaço. Ela fala, poxa, o trabalho de vocês é legal, vamos manter vocês no espaço, para tanto, vocês precisam se formalizar. Isso é coisa, tipo assim, cinco anos atrás, metade da luta. E aí tinha que fazer toda essa questão de CNPJ, de organização e tudo mais. E aí a gente fez. Fizemos um CNPJ e começamos, o nosso primeiro passo foi fazer a parceria. Logo no início, quando a gente descobriu que precisava restaurar, a gente foi atrás do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. E foi a primeira parceria que a gente fez. Foi quando a gente descobriu que não podia pichar mais, que não podia fazer nenhum tipo de... que a gente tinha uma configuração de rua. Então, assim, a primeira reintegração de postos que teve na Casa Amarela, a casa foi pichada. Aconteceu a pichação. Porque todo mundo sabia que a gente, entre aspas, ia sair. Então, as pessoas queriam deixar a sua marca. Não que a casa não tivesse pichação, porque 13 anos abandonada, ela tinha uma configuração de pichação também. E aí a gente... Aí o juiz me falou, olha, vocês não podem mais pichar o espaço, o espaço tem que ser restaurado. E aí a gente ficou quatro anos atrás de um restaurador e a gente passou por várias empreiteiras que queriam 50 milhões, falavam de 60 milhões. e aí eu falei, mano, eu não vou assinar nada, eu não vou fazer nada. E aí a gente encontrou, depois no final, assim, tipo, quando a gente já estava desistindo já, a gente encontrou o Estúdio Sarassá e com o restaurador Antônio Sarassá, que ele tem um projeto, que é um sonho dele, de realizar um espaço de zeladoria do patrimônio na cidade de São Paulo. E aí foi aí que a gente fez uma parceria, entre todas as parcerias que a gente fez, eu fiz uma parceria onde a Casa Amarela hoje, ela vai ser um espaço de cultura e um espaço permanente de zeladoria do patrimônio. Porque nós temos um espaço, além da Casa Amarela, nós temos um espaço ao lado que é um casarão que estava abandonado também, mas estava com famílias, teve o processo de reintegração de posse para as famílias, a gente fez uma reintegração de posse parcial, o Eduardo Suplicy ajudou a gente para que todas as famílias, inclusive quem estava preso, fosse indenizado para poder locar um espaço, para poder sair de forma digna de lá. E aí a gente conseguiu que o restaurador assumisse perante o juiz o restauro dos dois espaços. Só que dessa forma, não é uma coisa simples, o espaço do lado que é a mansão que está mais deteriorada, ela precisa, vai precisar de pelo menos uns 10 anos para poder restaurar. A Casa Amarela a gente já conseguiu entregar o projeto de restauro para a Prefeitura e a Prefeitura está exigindo que entregue também o projeto de restauro do imóvel do lado. Só que o projeto de restauro do imóvel do lado demora muito porque ele está em ruínas. Então, tem várias faculdades fazendo, um está fazendo a fachada, os outros estão fazendo outras partes do imóvel. Então, é um processo delicado. A atual administração da Secretaria Municipal de Cultura não gosta da gente, bem como ou não tem parceria com as Casas de Cultura. Por ela, nós não estaríamos lá mais na Casa Amarela. Aconteceu várias situações muito delicadas, entendeu? Onde foi liberado verba para fazer obra emergencial na Casa Amarela e não foi feito. Eu não posso falar mais do que isso porque eu corro risco, entende? Mas já está denunciado no Ministério Público. Então, são várias situações bem delicadas que a gente passa, entendeu? Eu, particularmente, sofri uma situação onde eu não sei como foi conduzido isso, mas eu tenho 12 seguranças na Casa Amarela porque eu fui na Prefeitura e pedi para o administrativo da Prefeitura que eu precisava de seguranças porque eles estavam pedindo para que eu esvaziasse a casa para o restauro acontecer. E aí, eles me concederam seguranças. só que aí eles me colocaram numa armadilha onde o supervisor pediu para os seguranças fazerem uma carta contra mim, uma carta com várias mentiras, com várias situações, entendeu? E aí, fiz a denúncia no Ministério Público também, né? Consegui provar que existiam várias irregularidades acontecendo e que eles estavam tentando me colocar dentro de uma armação. e continuamos resistindo na Casa Amarela. Então, assim, se eu fosse estar aqui, são várias situações complicadas, mas todas eu... Hoje, eu sou coordenadora de juventude do Projeto Aure, é um projeto mantido pela Unicef e pelo Ministério Público do Trabalho. Esse Projeto Aure, ele é um projeto que visa dar... não é dar os direitos, é manter e garantir os direitos dos povos originários de matrizes africanas e quilombolas. Então, nós temos a Casa Amarela, hoje, ela é reconhecida pela Unicef como quilombo, primeiro quilombo urbano de artistas do centro de São Paulo. E eu sou coordenadora de juventude desse projeto. Então, assim, graças a Deus, assim, e a espiritualidade, a Casa Amarela, ela resiste, mas nós temos várias questões judiciais que estão acontecendo nesse exato momento e que... eu acredito que nós iremos vencer porque nós estamos fazendo tudo com muito amor e com muita verdade. Tá bom? Gratidão. Boa noite. Meu nome é Luiz, eu sou residente aqui, estagiário aqui no Centro Cultural. Uma pergunta para a Renata. Eu fui no museu no Dia das Crianças com a minha filha que canta no Teatro Municipal. Tive uma programação lá e eu brinquei o dia inteiro, foi bem legal. Queria saber de você o seguinte, se é uma nova política do museu que eu visitei alguns pavilhões lá e tinha um pavilhão lá que tinha uns tótens com várias falas. Inclusive tem fala da Conceição de Avarice, um monte de fala que é bem interessante com essa proposta decolonial, cada um falando no seu lugar de fala. Se é uma política nova do Museu da Língua Portuguesa, esse tipo de atividade. e eu percebi que está bem ativo com as propostas de atividades, igual aconteceu no Dia das Crianças. Inclusive foi um dia bem legal que ali, além dos pais que estavam presentes participando das atividades, o pessoal do entorno participou o dia inteiro ali. Então a gente rodou pião e o pessoal, os moradores que ficam por ali participou também. Se é de propósito essas propostas. É sim, desculpe o seu nome, Luiz. Eu assisti sua filha, muito incrível, muito lindo, o coro do Teatro Municipal, o coro infantil. Não falei tanto a requalificação do museu pós o incêndio, trouxe muito do que já era o museu no seu DNA, até porque numa perspectiva museológica, mas também muito querido das pessoas que queriam voltar lá e rever o seu museu, mas também com várias camadas novas de conteúdo. E essa dimensão importante que é legal, Luiz, que você percebeu bem é de múltiplas vozes e uma abertura para a diversidade. Então essa sessão que o Luiz mencionou chama Falares. Então, muito embora eu fiquei aqui falando que o museu é esse lugar, normativo, tradicional, o Museu da Língua Portuguesa traz essa outra perspectiva de uma língua portuguesa não olhada a partir da perspectiva normativa, gramatical, é uma dimensão da língua portuguesa na sua diversidade e a partir de múltiplas influências e ancestralidades como se conforma o português no Brasil. então essa sessão é super bacana porque são umas telas em tamanho natural assim que você vê essas múltiplas vozes, esses muitos depoimentos de diferentes idades e profissões, enfim. Então, muito legal. Então, para dizer, é uma diretriz ativa do museu, isso vem junto com o que eu falei mais na minha intervenção anterior, que é essa abertura para o território, que, para a gente, e aí nessa operação de abertura que eu contei que eu cheguei para fazer no museu, a gente tinha uma premissa principal, o museu abriria com as portas abertas no térreo, que isso nunca tinha acontecido no período anterior. Por uma dimensão da relação com a cidade, as portas abertas desses espaços do térreo significam uma permeabilidade da cidade que entra para a estação, mas também a ocupação desses espaços. E onde aconteceu o coro é um espaço que a gente tem ativado bastante, a gente chama de Chisaguão B, então também parcerias como a Casa Amarela é super bacana de coisas que possam acontecer lá. A gente fez, no ano passado, no Chisaguão Central, o ano inteiro, uma vez por mês, saraus do Sérgio Vaz na parceria com a Pico Perifa. Então, um pouco o que eu queria deixar, só já que eu tive a oportunidade de estar com a palavra de novo, é uma provocação que é para mim mesmo, mas que daí tomo a liberdade de estar nesse diálogo, que é como a gente pensar essas estratégias das relações centro-periferia, pensando nessa cidade gigante, não é óbvio. que não é necessariamente tudo vir para o centro, é talvez ir para a periferia, mas como isso pode acontecer a partir dos nossos diferentes lugares, em que a gente tem limites e muitas potencialidades. Então, como a gente pode se permear mais dentro das diferenças, mas que a gente possa também utilizar o que é nós de direito, o Museu da Língua Portuguesa é de todos nós, como um direito para pensar essa dimensão da língua portuguesa como um patrimônio, mas também como um espaço muito qualificado da cidade, que custa bastante dinheiro para ser mantido e que a gente quer cada vez mais, que faça sentido para uma diversidade, que acho que é uma coisa que nesse ciclo a gente está procurando construir. Se eu fosse falar também de uma palavra que, para mim, é muito forte nessas experiências todas, é coragem. Cada um do seu ponto, no seu canto, no seu lugar, está aí batalhando, mas com muita coragem e com força, porque acho que ninguém está atuando sozinho mesmo. Eu queria provocar a Fabi, a Fabi trabalha com a gente no Intermuseus e tem uma experiência incrível também de dança, de trabalhar com dança lá na Zona Leste. Oi, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Ai, que delícia. Eu amo escutar, gente. Eu fico refletindo muito e pensando como que essas palavras fluem e nos atravessam, nos provocam de formas muito diferentes. E eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Se eu fosse falar da minha experiência na dança, por exemplo, eu já moro há bastante tempo ali na Zona Leste e a minha entrada na cidade de Tiradentes foi por meio dessa mulher maravilhosa aqui. Então, eu fico muito feliz em como os afetos nos mobilizam, nos fortalecem e eles também nos impulsionam. Porque muito da minha trajetória, pensando ali enquanto oficineira, esse corpo dançante ali na Leste, nos centros culturais, nas casas de cultura, nos centros de defesa e convivência das mulheres, que, por sinal, foi onde eu entrei. A Bia era coordenadora quando eu cheguei, a Casa Anastácia, Casa Viviane, Casa Marielle Santos, enfim, vários espaços que são muito potentes ali na cidade. Cidade Tiradentes. Na cidade. É porque lá na Cidade Tiradentes, a gente, quando vai falar que vem para o centro, também é esse lugar da cidade. Ah, vamos na cidade. E aí eu moro em Guaianazes, né? E, falando de Guaianazes, quando a gente fala ah, vamos no centro, é no centro de Guaianazes. Então, as pessoas ficam assim, quando vêm de fora ficam meio perdidas, porque é um deslocamento muito grande. E sempre que é possível, o que é muito difícil, pensar esses espaços e essas possibilidades de diálogos, eu fico muito feliz com essa ação do Intermuseus aqui, pensando cultura, transformação social, tem o Giralabe também, que é um outro projeto que foi por onde eu iniciei aqui essa colaboração, essa parceria junto com essas maravilhosas, que é pensando educação, cultura decolonial, antirracista. Então, não tem como, eu fico pensando que não tem como a gente se movimentar pensando afeto que não tenha diálogo. Então, o diálogo é um fundamento, ele é a base e é isso, é sentar e escutar. Vai ter momento de falar, mas o quanto é importante a gente ouvir, o quanto é importante a gente parar e ver esse lugar, esses lugares onde os nossos corpos ocupam, oi, queridos, onde os nossos corpos ocupam, que é o primeiro território que a gente habita. assim, né? Então, como que os nossos corpos se inserem nesses lugares, como é que essa cultura, como é que esses corpos, esses territórios, corpo-território aqui se inserem e mobilizam cultura, mobilizam a transformação lá, porque a nossa vida nesses lugares já é mobilização. Para a gente, não tem como a gente ficar parado. Entende? Nesses lugares não tem como a gente ficar parado. Eu acho que para existir, o corpo é movimento, é a natureza do corpo e é muito sobre isso. E aqui, enquanto eu estava ouvindo, eu fiquei pensando como é que a gente, como é que seria possível essa fluidez desses rios, como é que seria possível mais encontros, mais confluências, porque, literalmente, o centro não é pensado para que as pessoas morem, moram, residam, ficam. Esse espaço aqui não é pensado para ter pessoas usufruindo, ele é pensado para uma dinâmica de trabalho e, se as pessoas quiserem dormir, descansar, enfim, vai para as bordas, que é esses espaços periféricos pensados para a galera ir morar lá e aqui é um outro lugar. Não é pensado para as pessoas morarem. Então, a gente tem uma problemática que é central e que eu acho que é de todo mundo, porque todo mundo passa por aqui de alguma forma e a gente tem a problemática das periferias que dificilmente chega para as pessoas aqui. Então, como é difícil esse lugar do diálogo? Como é difícil fluir um diálogo da zona sul para a zona leste? Porque, para você atravessar também, é uma vida, é você, literalmente, dispor o seu dia para você conseguir visitar uma pessoa que está em outro território. Se, para o centro, a gente gasta duas horas, duas horas e meia, imagina da leste para a zona sul. Mas que, ao mesmo tempo, está tudo interligado, porque todos esses espaços estão aqui. É São Paulo. Falar da zona leste é falar de São Paulo. Falar da zona sul é falar de São Paulo. Enfim, eu estava pensando nesse lugar das ausências. Como que é... o diálogo é uma ausência. Pensar na confluência de estar junto, de poder ter um tempo de a gente se olhar, de a gente poder conversar. Como que as coisas se perdem muito fácil. Eu gostaria muito de mobilizar vocês, pelo menos incentivar que vocês sigam lá o Intermuseus, sigam essas pessoas que estão aqui. Eu acredito que, para viver aí, vocês estão em lugares, se possível, surgiu alguma possibilidade de... Como é que eu fortaleço? Às vezes, a gente fica pensando nesse lugar da presença. Mas pensem que... É isso. Já são muitas ausências. A presença é importante. Mas existem outras formas de a gente potencializar também. Quando eu falo do nome da Bia ou quando eu indico a Bia para vir aqui num bate-papo, eu estou fortalecendo a existência da Bia. É de pensar que essas pessoas estão mobilizando cultura, mas nesse lugar de direito à cidade, ok, mas a gente está falando do primeiro espaço de disputa nosso, que é a vida. É existir. Então, a invisibilidade está no território, a invisibilidade está nas histórias. Eu gosto muito da cartografia, de olhar, de ver os lugares. Eu nem tentei procurar, porque eu já sabia que o esquema da Zé L não ia estar aqui. Mas como que é importante e como que valoriza essas histórias, o resgate, a memória, enfim, quando eu penso nas corpografias, nas histórias que são contadas desses espaços pelas pessoas que vivem nesses espaços? Para mim, é muito mais interessante do que chegar no espaço e, sei lá, pegar um livro sobre o espaço, porque, tipo, quem é essa pessoa? E tentar buscar quem é esse autor, como é que foi a escrita, não sei o quê. Para mim, a escrevivência da vida da Bia, a escrevivência do Nego Júnior, a escrevivência da Vanessa Sabali, com toda a sua potência individual enquanto artista, mas o quanto essas pessoas estão dispondo as suas vidas para mobilizar coletivos, assim, né? É isso, eu saí daqui nutrida com essa escuta, muito grata mesmo pela possibilidade e eu desejo que essa coragem, né? Que a Andrea falou que a gente sente de todos vocês, porque para existir, para a nossa existência nesse espaço que o tempo todo tenta invisibilizar, enfim, é um espaço letal mesmo, assim, que não deseja ou não espera que a gente esteja e se movimente nele, enfim, eu espero que reverbere essa coragem para que a gente consiga lembrar, que a gente consiga conectar, conectar as pessoas, sabe? O Intermuseus foi um dispositivo que foi um espaço, foi um... Vamos pensar, o Intermuseus como um dispositivo que conectou essas pessoas que estão aqui, então como que eu saio daqui disposta a fazer conexões nos lugares onde eu estou ocupando, independente de quaisquer eles sejam, né? Se eu consigo falar sobre esse lugar ou sobre esse espaço, sobre essa conversa, se eu consigo refletir sobre o que foi dito aqui com outras pessoas, eu acho que já é uma forma de reverberar vida, né? Então vamos pensar nesse rio, nessas águas que confluem, que se fortalecem a partir dos corpos, né? compostos aí majoritariamente por água também, vamos pensar nessas confluências todas possíveis para a gente criar espaços de bem viver para todas as pessoas que ocupam, que têm a possibilidade e que desejam viver, não só sobreviver, em territórios. Tá bom? Obrigada, Fabi. Estamos caminhando. Eu estou desconfiado que o contrário de violência é convivência. E o que a gente fez aqui hoje, tem feito aqui nesses encontros, é a prática da convivência, a prática do diálogo, a prática da escuta. Eu acho que isso aí é uma ação poderosa, né? A gente conviver, estimular tempos e espaços de convívio, de troca, como você trouxe. Acho que eu não vou repetir o que você falou, mas acho que isso aqui se prolongue para além desse território, para além dessa oportunidade. E acho que se a gente conseguir levar adiante esse espírito disponível a conviver com o estranho, como a gente começou aqui, ouvindo estranhos, e a gente deixar... E talvez seja ainda mais um passo para lutar contra o medo que ocupa a cidade, não importa se é zona leste ou na sul, se é gente rica, gente pobre, a gente saia desse medo para conviver, praticar a convivência. Alguma palavra, talvez alguém que tenha alguma coisa que está assim, se não quer ir embora sem falar alguma coisa. Oi, gente, eu sou a Renata. Amei, amei ouvir as histórias de vocês, achei incríveis projetos que eu nem imaginava que existissem propostas incríveis. E, logicamente, essa palavra é simplesmente observar teu entorno. Se cada um de nós conseguir observar o entorno, criaremos ideias e essas ideias vão se expandir. Quem sabe as coisas... a cidade se transforme para melhor. Fiquei com uma imagem aqui agora, falando de águas e de roda, de jogar uma pedrinha, cada um está jogando uma pedrinha na água e ela vai reverberando. Isso é bacana, se você pensar, são várias pedrinhas sendo jogadas em São Paulo, em vários territórios. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, as rodas vão se encontrando. Enfim, foi uma imagem que me passou. Bom, hora da acabativa, falar fim. Enfim, vamos interromper essa conversa, esse convívio para a gente continuar em algum outro momento, em algum outro lugar. Acho que eu queria fazer um agradecimento expresso aqui ao Centro Cultural do SESI. Incrível a gente estar aqui no prédio da Fiesp, falando de cultura, falando de periferia, falando de arte, de criação, de convívio. Então, agradecer o campo aberto para a gente poder trazer para o espigão do Caguaçu, mais conhecido como Avenida Paulista, uma conversa sobre a cidade, uma conversa sobre a ocupação do território, nossa capacidade de influir nesse território. Rios e ruas, acho que meio que se despejam desses encontros aqui, nesse formato. Acho que a gente encontrou muita sinergia nessa nossa intenção de gerar conversas, gerar convivência e trocas sobre cultura, arte, lugar. Quem tiver interesse em saber um pouco mais da história do rios e ruas, no final do ano passado foi lançado um livro sobre uma história que começou com um cafezinho bem tomado entre duas pessoas. Foi eu e um geógrafo que a gente começou a falar curiosos com esse entorno, Renata. Que cidade é essa? Que lugar eu vivo? Descobrimos que eu era vizinho de uma nascente de rio. E a gente deu um nome para esse rio, lá no Butantã, um rio que estava sendo apagado da memória também. A gente deu um nome para aquele fiapo de água, o nome da rua por onde esse rio corria. Chama-se Rio Iquiririm. Depois a gente veio a saber, depois de batizar o rio, Iquiririm em Tupi-Guarani quer dizer rio silencioso. E a gente ouviu de alguma forma a voz desse rio. A gente ouviu a história desse rio, a gente trouxe vida a um rio que estava sendo esquecido. e começou uma conversa de duas pessoas. Então, de lá para cá, de 2010 para cá, são muitas crônicas que rolaram e estão nesse livrinho Rios e Rua, depois, se alguém tiver interesse. Intermuseus, obrigado. Quiserem acompanhar? Acho que o Instagram do Intermuseus é Intermuseus. É Intermuseus. É Intermuseus. Exato. Instagram, Rios e Ruas. Rios e Ruas. Muito simples. Espero vê-los, vê-las em breve para a gente continuar convivendo e continuar inventando. Está bom? Andréia Buoro. Muito obrigada. Muito obrigada. Renata, querida. Nego Júnior, Sankofa, Vanessa, todos que estão aqui, assim, um a um. Obrigado. Maurício e o Panela, será que a gente consegue? Eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais rodas e conversas a gente quiser, mais diálogos a gente conseguir intercruzar, mais possibilidades de intercâmbio e transformação nos nossos espaços. Então, aqui eu fico deixando aqui uma provocação para que vocês todas e todos que participaram dessa roda em breve aceitem um convite para que a gente possa fazer ações nos territórios de vocês sobre o mapa gigante de toda a cidade de São Paulo, que é um projeto que a gente já está organizando para o próximo ano e que a gente vai precisar ter certa rede e que vocês estejam abertos para receber toda essa cartografia da cidade de São Paulo para que a gente possa, como a nossa amiga falou, ouvir os corpos, ouvir as memórias, ouvir os sentimentos das pessoas que vivem nos territórios. Eu não consigo lembrar o nome da nossa companheira que falou sobre a questão da cor... A questão da cor... Fabi, Fabi. Oi, oi. Oi, oi. Eu amei o que você falou. Fiquei muito feliz. Eu venho participando dos encontros que são coordenados pela Paola Berenstein lá em Salvador, na Úlcoba. E quando a gente trabalha com esses mapas, a gente tanto quer ouvir e convidar as pessoas a caminharem pelos seus territórios, mas também o que a gente vem fazendo nos últimos tempos é convidar os gestores para estarem sobre os mapas conversando com a gente, para a gente poder conversar com gestores públicos sobre o problema da violência, o problema da mobilidade, o problema da acessibilidade. E como vocês puderam ver nessa experiência de hoje sobre o mapa, com quatro passos a gente consegue sair do Paquembu e chegar na Paulista e com mais três passos a gente consegue chegar da onde vocês estão hoje na Fiesp, no Parque Ibirapuera. Com talvez seis passos do Museu da Língua Portuguesa consegue chegar no Parque Antártica. Então, essa visão agigantada proporciona uma possibilidade da gente ler os nossos problemas de uma forma total e integral. Então, esse convite para ver o todo e encontrar o micro é um convite para que a gente chegue nas comunidades e encontre cada um de nós, ouça os sentimentos. E é por isso que a gente criou logo após a criação do Cartografia dos Sentidos, a gente criou o Museu da Memória Afetiva, porque o que nos interessa realmente é a afetividade das pessoas e saber como elas se sentem. Então, eu me despeço aqui de vocês, agradeço a participação e deixo já o convite para que numa próxima etapa, quando a gente tiver com o mapa gigante inteiro da cidade de São Paulo, a gente possa chegar nas escolas públicas e colocar em ginásio, colocar em centros sociais para que a gente possa chegar mais perto das pessoas. E vocês vão ser fundamentais nessa articulação. Maravilha, Maurício. O pessoal está me olhando com cara feia já, porque já é hora de desmontar o circo. A gente agradecer mais uma vez. Se a gente puder aproveitar essa luz maravilhosa aqui para a gente fazer uma foto e guardar esse momento, a gente se despede e depois não deixem de se despedir de um estranho hoje. Não se despeçam só de gente conhecida, se despeçam de um estranho. Tá bom? Obrigado, Andréia. Obrigado, Maurício. Obrigado, presidente.